A rocha quebra menino e quebra A rocha Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez E tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo Vai, vai, vai E vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho A rocha, vai Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai A rocha, menino Olha, potoque Potoque, potoque Olha, segura aí, gatinha Se não sair do galopo Potoque, potoque Potoque, potoque Segura aí, gatinha Se não sair do galopo Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Quem da palmadinha sou eu Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Quem da palmadinha sou eu Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo Vai, vai, vai E vai no cavalinho Vai, vai, vai E vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Joga, menino A rocha, mamãe A rocha Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai E vai no cavalinho E vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no arrocha Olha, potoque Potoque, potoque Olha, segura aí, gatinha Que não sai do galopo Potoque, potoque, potoque Olha, segura aí, gatinha Que não sai do galopo Potoque, potoque Potoque, potoque Olha, segura aí, gatinha Que não sai do galopo Potoque, potoque Potoque A rocha pintada, se bora Na palmadinha Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Ou vai no cavalinho Vai Ou vai no cavalinho Se bora, vai no cavalinho Joga pra cima, menino A rocha Sai na maldade Bora porra, meu patrão Olha, robertão Família Arrocha, menino Quebra Olha, Eduardo Meu patrão A rocha Vamos fazer Pulsar o cavalinho Segura baixinho Alô, banana Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vamos lá, vamos lá Fazer por zaparigueiro Que gosta de curtir Sou da maldade Eu sou o rei Sou o rei Sou o rei do puteiro Fim de raparigueiro Eu sou o rei Sou o rei O rei do puteiro Fim Eu sou o rei Sou o rei Sou o rei do puteiro Fim de raparigueiro Fim de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do putê Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Eu pego a novinha na porta da escola Eu passo o wi-fi, wi-fi que deita e rola Eu pego a novinha na porta da escola Eu passo, desliza, wi-fi que voa e pareça o rei, rei, rei do putê Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do putê Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Meu carro é rebaixado e tem um paredão Eu chego na balada, as novinha não se dão Meu carro é rebaixado e tem um paredão Eu chego na balada, as novinha Eu sou o rei, sou o rei, o rei do putê Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Raparigueiro, raparigueiro Alô Rodrigo Atenção Sara, neta de Valdira Tua avó manda tu ir pra casa, viu? Puxa, puxa Eu sou o rei, sou o rei, o rei do poder Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Eu pego a novinha na porta da escola Eu passo, desliza, wifi que vou embora Eu pego a novinha na porta da escola Eu passo, desliza, wifi que vou embora Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Meu fússio é rebaixado e tem um paredão Eu chego na balada, as novinha não se dão de... Meu fússio é rebaixado e tem um paredão Meu fússio é rebaixado e tem um paredão Eu sou o rei, o rei, o rei do poder Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Arrocha, mamãe Arrocha, mamãe Arrocha, 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 arrocha Tô na balada de menino Arrocha, 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 arrocha Baixinho, 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 baixinho Pra fazer mais sucesso gostoso pra galera Curtir, arrochar numa boa Alofobia Sala maldade Segura a boletinha Não tem conversa não não É só mexer o poposão Poposão, poposão Poposão, poposão Poposão É só mexer o poposão Poposão, poposão É só mexer o poposão É só mexer o poposão Surgiu na Bahia